Já voltei ao vivo pra toda a nossa região e como todas as terças-feiras, tá chegando o Seven Cultural 3. Seven Cultural no ar com o apoio do governo do estado de São Paulo. E olha, hoje eu tenho a honra de bater um papo com o Jorge, fotógrafo conhecidíssimo em toda a nossa região, muito querido. E agora vai conversar com a gente sobre uma exposição muito especial, né? Seja bem-vindo, Jorge. Mira, obrigado a vocês todos. Essa exposição é uma... ela tem um incentivo da Lei de Fomento, da Lei Nelson Seixas, que é um incentivo municipal. E eu consegui um desses prêmios, onde eu propus essa exposição, que chama Três Instantes de Rio Preto. Foi uma pesquisa em cima de um livro que tem esse nome, um livro bem antigo, Três Instantes de Rio Preto. 1949. Isso. Três Instantes de Rio Preto, ele se... ele pega... 1927... 1912. 1912, 1927 e 1949. Gente! Esses três instantes. Então eu fiz essa pesquisa e como contrapartida foi uma exposição fotográfica. É... a exibição do original, eu coloco ela numa... esse livro numa redoma de vidro, porque ela é muito antiga, de 1949, não daria pra manusear. E eu produzi um livro no dobro do tamanho, um facsímile, no dobro do tamanho, pras pessoas manusearem lá durante a exposição. Nossa, que massa! Dá pra ler o livro rapidinho, um livro curtinho. Três Instantes de Rio Preto, chama. Que legal! E você me falou aqui, né, que tem duas inspirações, o Basileu e o Kanishi. E o Kanishi, você teve contato com ele. Isso, é. Esse livro, quem produziu foi o Basileu e foi o Kanishi, o Kanishi Sakakibara. O Kanishi, lá pela década de 50, ele veio a ser meu tio, que ele casou com uma irmã de minha mãe. Entendi. E ele que deu um pontapé inicial na fotografia na minha família, porque eu venho de alguns fotógrafos. E ele abriu foto, ele teve um foto aqui em São José do Rio Preto, que chamava Foto Kanishi, onde meu tio, irmão da minha mãe, aprendeu a fotografia e era fotógrafo. Minha tia foi laboratorista, depois trabalhou com o Jaime Colá Giovanni, aonde ela ensinou o Edson Baffi a revelar. Foi tudo isso que te incentivou? Tudo isso que me incentivou. A seguir a carreira também? A seguir a carreira. Cara, porque precisa ter um olhar diferente, né, Jorge? Precisa. E eu fui levado pela foto publicitária, porque eu trabalhava com artes gráficas e num determinado momento eu me impressionei com a fotografia na artes gráficas, que tudo tinha que ser fotografado para virar lâminas de impressão. Entendi. Então isso que me levou à fotografia. Começou aí. Começou. Porque você falou, precisa da fotografia, senão não vai na frente. Não consegue. Olha isso. E aí eu achei esse, que ela falou, é aí que eu quero. Tanto que eu trabalhei, dos 30 anos, 31 anos de fotografia esse ano, eu estou comemorando, eu trabalhei 18 com foto publicitária. Moda, móveis, produtos, varejo. Acabou se especializando nisso. Isso. E aí eu migrei para a arte, até onde eu estou com os meus projetos de cunho pessoal. Aham. E que eu desenvolvo esses projetos. Olha só, e essa exposição, gente, não foi qualquer exposição, porque até o local onde eles decidiram, é um local muito especial e muito querido, que é o famoso Mercadão aqui de São José do Rio Preto. Por que que foi lá, Jorge? Então, pensando, eu pensei nessa contrapartida da exposição e aí falei, aonde? No mercado. No mercado. Tá, mas o mercado pelo mercado. E aí eu lembrei que lá no mercado municipal tem um espaço muito bacana, é a entrada pela Antônio de Godói, que é o Espaço Galeria Edson Baff, que foi um fotógrafo da cidade e teve ligação direta com a minha família. Tá. Então, eu resolvi fazer essa exposição lá, que ela iniciou-se dia 16 de novembro e vai encerrar dia 13 de dezembro. Dia 13 de dezembro nós estamos procurando alguns fotógrafos, amigos, de estarmos lá reunidos no 13 de dezembro a partir das sete e meia da noite. Quando esse comercial for no ar, seria amanhã, gente. Amanhã o comercial vai no dia 12. E me fala uma coisa, como que funciona pra você o teu olhar como fotógrafo? Lá de trás, quando você começou, as tecnologias, as coisas foram mudando. Então, quando você se depara com uma foto como essa daqui de 1949, que você imagina, poxa vida, como que foi, como conseguiu tirar essa foto? Uma foto em preto e branco, uma foto é praticamente um desenho, né? Como que você vê essa foto antiga com o olhar de hoje, Jorge? Então, olha, assim, eu fico admirado, Mira, porque é o seguinte, hoje a gente tem uma tecnologia, só que as pessoas não observam o que veio antes. Se você pegar... Pra tudo isso, né? Pra tudo. Se você pegar uma foto, era um clique. Um clique, ele tinha que decidir a inauguração, ele tinha que decidir o casamento, ele tinha que decidir uma série de eventos que não dava pra dar dois cliques, porque era muito caro. e muito precário a tecnologia. Era muito precária. Então, você tinha que ter uma observação de cena, porque é uma. Exatidão ali, né? Se ele piscar, você vai ter que mandar o negativo pra dona Augusta, minha tia, retocar o negativo e abrir o olho. Olha isso! Era uma edição. Era uma edição. Era um Photoshop de lá de 1960. Olha só, né, gente? Vamos olhar pra trás um pouco o que passou, o que veio antes da gente. A gente fica olhando pro futuro todo dia. Não, vamos olhar um pouquinho pra trás também, recordar, né? Eu acho que tudo é válido, né, Jorge? As coisas têm que evoluir, graças a Deus. Sim. Mas é legal a gente rememorar, né? E eu acho assim, fabuloso. Falo, cara, ele era, este era fotógrafo. Legal, é. É. E foto aérea. Sim. Que o equipamento, era um equipamento, boa parte trabalhava com Yashica, ou rolei. Era um equipamento que você olha a imagem por uma entrada e fotografa pela outra. A imagem tá entrando pela outra. Tá imaginou? Tá imaginando. E com a porta do avião aberta. Então, eles eram fotógrafos. Sim, eram mesmo. Jorge, e você também? Eu tô ótimo. Ah, não. E você também é. Também é um baita fotógrafo. Sim, sim. Você sabe disso. Você faz parte dessa turma. Você é muito querido por todos nós aqui. Tem uma história linda, não só em São José do Rio Preto, mas na vida de muitas pessoas aqui, viu? Quero te agradecer por estar aqui comigo hoje. Te desejo mais e mais sucesso, mais e mais sucesso. Mas aproveita dizendo que você está bem também, né? E eu estou bem. Graças a Deus. Estou bem. Estou assim, em recuperação. Minha doença não tem cura, mas eu estou muito, muito bem. E esses encontros, quando foi feito o contato, eu falei, gente, eu preciso disso. Viu? Eu preciso estar conversando, eu preciso estar com a cabeça ativa. E muito obrigado vocês, viu? Eu estou muito feliz e eu tenho certeza que o Fernando também, por ter feito esse convite para ti. Sim. E mostrar uma exposição tão bela quanto essa. Eu que agradeço. Teu filhinho. Muito obrigado. Que sucesso. E, gente, vocês de casa, acessem aí 7cultural.com.br, que lá você vai ter acesso a muita arte, a muita cultura, a muita informação bacana, combinado. Até o próximo 7cultural.